A nossa entrevista de hoje é com o superintendente da SC Trans de Cajazeiras, João Victor, e nós iremos abordar vários assuntos. Inicialmente a gente vai falar sobre uma mudança que aconteceu no centro comercial e de certa forma causou impacto principalmente no trânsito, que foi a mudança da Feira da Fruta, que até então acontecia ao lado da Avenida Presidente João Pessoa e que momentaneamente está acontecendo ao lado do Leblon. Então, por que esse local foi modificado? Inicialmente, complementar a todos, a TV Diário do Sertão, a você, Zé Neto. Exatamente, com essa reforma que está sendo feita, essa construção da nova Feira de Frutas que vai ser realizada ali, como você falou, na rua paralela à Avenida Presidente João Pessoa, inicialmente nós tínhamos uma ideia em conjunto com todas as secretarias envolvidas, planejamento, infraestrutura e a própria articulação política, de que a Feira nós iríamos destinar ela até a conclusão de toda aquela, até essa obra, essa reforma que, diga-lhes passagem, vai dar uma nova cara, uma nova comodidade, uma nova segurança para todos aqueles feirantes, inicialmente nós iríamos colocar ela na própria Avenida Presidente João Pessoa. Iamos colocar ali próximo do Melo, ali iria ser do Melo até a escadaria, até o final da Avenida Presidente João Pessoa. Mas já pensando nesse transtorno que poderia ocasionar com essa feira, nós estudamos o novo local e aí destinamos aquela feira para ali, para o final da Epifânio Sobeira, com a lateral do Lebron ali, próximo à quadra do Lebron. Alguns feirantes já colocaram suas mercadorias, suas barracas, na própria, na verdade, na própria quadra do Lebron, ali já deu para acomodar bem e a gente teve um respaldo bastante positivo, porque realmente fluiu bem, não causou tanto transtorno. Para você ter ideia, nós disponibilizamos uma agência de trânsito para ficar durante toda a madrugada, inclusive fizeram um plantão extra, de 7 da noite até 6 da manhã do outro dia, para que possa orientar, até mesmo os caminhões que vinham chegando para descarregar, para carregar suas mercadorias, eles já iam destinando eles para outro local. Então, a gente amanheceu com o trânsito organizado, inclusive o prefeito, quando chegou de viagem, ele recebeu, reassumiu o cargo, já fez uma visita aos feirantes e aí os feirantes até questionaram que nesse local venderam tudo, que não tiveram nenhum problema e, claro, tendo a paciência de esperar até a conclusão dessa obra aí. Então, inicialmente, até o final dessa obra, a feira continuará funcionando, pelo menos até agora, lá nesse Epifânio Sobeira, na lateral do Lebron. As pessoas que trafegam nos veículos, seja carro ou moto, já devem ter reparado que em alguns semáforos existe uma câmera. E aí a informação é que essa câmera faz parte de uma central de monitoramento da própria SC Trans. Quais são os pontos que a SC Trans já instalou essas câmeras e qual o objetivo dessa central de monitoramento? Exatamente, Zé Neto. Inicialmente, nós temos o acesso ao sistema, pelo meu próprio computador eu consigo ter o acesso ao sistema do monitoramento. Inicialmente, nós colocamos cinco câmeras, algumas câmeras também nós colocamos aqui na própria SC Trans, até porque, para monitorar aqui a própria sede da SC Trans, e três câmeras nós instalamos no HUJB, no DR, semáforo do DR, cruzamento de Siverino Cordeiro, e também ali na Comandante Vital Rolim, próximo à Rodoviária. Então, nesses três pontos, inicialmente, estamos com esse monitoramento. O que é que acontece com esse monitoramento? Além de, muitas pessoas dizem, não, é só para monitorar os autocargas que estão ainda trafegando pela Siverino Cordeiro, não. Essas câmeras, além desse tráfego de caminhões, elas também servem para que a gente possa fazer algumas infrações. Claro, com a presença do agente no próprio sistema. Ele consegue monitorar ao vivo esse trânsito, que é conversão à esquerda, um retorno proibido, um avanço de semáforo, um parar na faixa de pedestre. Então, todo esse monitoramento nós temos. Só que nós estamos ampliando agora esse sistema. Nós iremos comprar, adquirir três televisões de 42 polegadas, um computador com alto padrão, com alta performance, para que a gente possa destinar ao agente de trânsito. E nós iremos ter o monitoramento de várias ruas. Vamos, a nossa tendência é que até o final do ano, até o final desse ano, nós já estaremos aqui montando em 10 a 15 câmeras nas principais avenidas da cidade de Cajazeiras. Com essas câmeras, nós vamos monitorar o trânsito. O agente de trânsito vai estar aqui na Siverino Cordeiro. Ele, de imediato, já vai entrar em contato com a polícia militar, com o agente que está mais próximo, para poder fazer todo esse controle. E, além disso, vai trazer também uma fiscalização maior, porque a população vai ter ciência de que, se cometer uma infração, ela pode ser penalizada. Então, a população vai entender que é uma questão de segurança no trânsito. E, além disso, nós iremos estar... Vamos ter uma parceria com a polícia militar, com a 5ª Companhia de Trânsito, com a polícia civil, integralizar esses sistemas, para que, quando a polícia precisar de alguma informação, precisar de alguma foto, de algum vídeo, a gente também, sem nenhum tipo de problema, possa servir. Até porque nós estamos tendo uma onda de assaltos a mototaxistas aqui na nossa cidade. Muitas pessoas já vieram aqui, inclusive, já fomos solicitados pela polícia para que a gente pudesse fornecer esses equipamentos. Então, a gente está, a parceria da polícia está aqui para ajudar e para contribuir também com o trânsito. A Prefeitura anunciou ontem, oficialmente, as atrações do Carnaval. E, claro que também haverão mudanças no trânsito, no Carnaval 2020. A principal, eu diria que é aquela modificação da Praça dos Blocos. Foi construída uma praça e aquele local se tornou quase que inviável. Já tem um novo local onde vai concentrar todos os paredões, os carros de som, enfim, a Praça dos Blocos desse ano? É, exatamente. A questão da Praça dos Blocos, além da questão da construção da praça também, a polícia e o próprio Ministério Público tinham um certo receio e com razão, na verdade, porque ali tinham até um posto de combustível e ali é um pouco complicado, porque algumas pessoas bebiam e aí até utilizavam um cigarro perto de uma bomba de combustível. Então, realmente, era um pouco perigoso. E aí, com a construção também da praça, ficou realmente inviável para que a gente pudesse fazer e colocar a Praça dos Blocos lá. E aí, nós iremos destinar, através de um consenso de todas as secretarias, justamente por essa questão do problema do posto, da Polícia Militar, do Ministério Público, para o chamado Chamegão. Então, toda a Praça dos Blocos, paredões, tudo vai ser lá no Chamegão. Espaço amplo, sem nenhum tipo de problema, tem a Praça do Chamegão que você vai poder, vamos cadastrar os paredões, da mesma forma que foi feito ano passado. Então, vai ser tudo dentro dos conformes. Eu acredito que a população, que os jovens, é uma questão de cultural, essa Praça dos Blocos não pode morrer, é uma questão cultural do Carnaval de Cajazeiras. Então, permanecerá. Vamos fazer todo esse cadastramento de paredões, aferições de som, como foi feito ano passado, e vamos destinar ali para o Chamegão. Em relação ao Carnaval, permanece na Juvenção Carneiro, o prefeito anunciou ontem, inclusive com as bandas, dentro de todo o planejamento que a prefeitura está fazendo. E, claro, o Carnaval, para a gente, já começa agora, porque nós já vamos lançar uma campanha educativa do Carnaval, a partir do dia 1º de fevereiro. Vamos divulgar um mapa indicativo quais serão as ruas, os horários de interdição, onde é que tem um posto de combustível, onde é que tem um banco do Brasil, onde vai ficar a sede da Polícia Militar, para passar essa informação para o turista. E, além disso, o Carnaval começa antes, porque tem montagem de palco, de estrutura. Então, toda essa questão do trânsito, nós estaremos. Eu sempre digo, Zaneto, que o meu primeiro impacto, quando eu assumi a SC Trans, eu peguei logo o primeiro Carnaval, que foi em fevereiro de 2017. E ali a gente viu a dificuldade, e aí, com certeza, nós iremos tirar esse quarto ano à frente da SC Trans e, com certeza, fazer esse planejamento com todo o nosso efetivo de agências de trânsito disponíveis aí para o Carnaval 2020. João Victor, também a SC Trans tem anunciado nos últimos dias a entrega oficialmente do primeiro semáforo para deficientes audiovisuais. Onde é que ele vai ser instalado? Quanto a detalhes. Exatamente. Nós temos aqui, foi adquirido esse semáforo no ano de 2019, semáforo moderno, que é uma espécie de uma botoneira. E, na verdade, não tem ainda esse tipo de semáforo aqui em Cajazeiras, que é um semáforo que não vai ser instalado nesses modos que a gente costuma ver, que é em cruzamentos. Ele vai ser instalado ali na Avenida João Rodrigues Alves, próximo ao antigo posto de Sílvio. Nós vamos retirar aquele posto, aquelas bombas, inclusive o próprio proprietário já nos autorizou a fazer isso. Vamos fazer uma faixa elevada de pedestres e ali ele vai ser instalado aquele semáforo. Como é que funciona? O pedestre, o deficiente, não é porque tem uma deficiência que não pode ser visto como uma pessoa normal, como um pedestre normal. Nós temos que priorizar isso também, como a gente prioriza os idosos. O deficiente, ele vai apertar a botoneira, ela vai sair um som, um som auditivo, e aí o pedestre vai escutar e no momento que ele aperta essa botoneira, o semáforo fecha para os veículos e a faixa de pedestre fica liberada para que o pedestre possa passar com segurança e tranquilidade. Não só o deficiente, mas também outros pedestres que possam estar transitando ali, até porque ele tem uma escola e tem muita criança. Então esse semáforo vai ser instalado lá, vai ser dois semáforos de um lado e de outro. Então a prioridade naquele setor ali vai ser pedestre. O veículo passa, não vai ter cruzamento, mas ele vai ter que parar na faixa, o sinal vai estar vermelho para que o pedestre possa passar. Então vai ser o primeiro semáforo para deficientes audiovisuais aqui da cidade de Cajazeiras. No tocante ao ano 2020, estamos iniciando um ano novo. O que é que você planeja realizar esse ano? O que foi que você não fez em 2019? Ou então o que você não fez ainda e que você pretende fazer esse ano? Exatamente. Nós estamos seguindo todo um cronograma de planejamento para o ano de 2020, planejando várias ações, inclusive vários pedidos que tiveram do ano de 2019, construção de novas rotatórias, construção de novas faixas elevadas, a própria pintura da sinalização horizontal. Estamos aqui, por exemplo, fabricando mais de 30 placas aqui. Se você chegar ali no final da SC Trans, a nossa equipe está fazendo a pintura das placas de sinalização, placas essas que são feitas pela própria SC Trans. Para você ter ideia, e até é bom aproveitar o seu programa e audiência da TV Diário do Sertão, para dizer, se a gente for comprar uma placa em qualquer fornecedor, ela custa em torno de R$ 150, R$ 200, fora barrotos, fora o cano. Aqui nós confeccionamos essas próprias placas por apenas R$ 50, quando junta um material, quando junta a chapa, pintura, essa placa sai a R$ 50, então já é uma economicidade que a gente tem. Durante quatro anos que eu estou na SC Trans, não foi comprada sequer uma placa de sinalização. Uma placa eu comprei, nem licitação para placa eu fiz. Então todas as placas são confeccionadas aqui. A gente compra chapa, chapa de aço, mas a confecção é toda feita aqui na SC Trans. Então nós iremos inclusive fazer toda a sinalização, Zé Neto, do DETRAN. Gonzaga mandou um ofício, é um questionamento também da população. Vamos sinalizar todas as entradas, dando onde vai ser realmente os locais para você se destinar ao DETRAN. Então vários planejamentos, questão de semáfora, ampliar a central de monitoramento, construção de novas rotatórias, as inaugurações das coberturas dos mototaxistas. Nós temos esse ano para concluir todo o projeto que foi iniciado no ano de 2018. Então muitas ações que com certeza a população de Cajazeiras é quem ganha com essas inovações aqui para o trânsito de Cajazeiras.